O Memorial do Cerrado da PUC Goiás abriu as portas para receber escolas em uma visita muito especial. Logo na chegada, álcool nas mãos e medição da temperatura. Tudo dentro dos protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Depois, é só curtir o espaço e cada cantinho. Nas trilhas ou embaixo das árvores, as crianças vão descobrindo as belezas do Memorial do Cerrado, que fica no Jardim Marilisa, região sudeste de Goiânia. Para nós é um momento de muita alegria poder abrir, compartilhar com a comunidade esse espaço maravilhoso que é aqui do Instituto do Trópico Subúmido, nosso Memorial do Cerrado. Então fica o convite para a população goianiense e do entorno de Goiânia possa vir a PUC Goiás, usufruir desse espaço tão agradável e ao mesmo tempo extremamente educativo. Os alunos são recebidos pela direção do Instituto do Trópico Subúmido, responsável pela manutenção do Memorial. Mas, para evitar aglomeração, as visitas durante essa edição da jornada são agendadas. Estamos recebendo, no período da manhã, cinco escolas, no período da tarde também cinco escolas, com aproximadamente de 100 a 200 crianças nesse período. Então, no total, os três dias, nós vamos ter aí aproximadamente mil crianças passando pelo Memorial. As visitas são recheadas de brincadeiras. E, claro, a criançada adora. Muito legal! É porque eu nunca fui aqui e nunca rodei bambulé. Eu gostei muito dos animais. Eu estou achando legal. Eu gosto muito desse passeio. Eu queria aqui ter esse animal de verdade.